Luta pra casal, mó carinha de princesa, mó corpão de cavaló Na quebrada ninguém sabe que essa mina é mó puton Oh, Sonny Kelly, fim de seis antiga, mas minha tropa te conhece Oh, Sonny Kelly, fim de seis antiga, mas minha tropa te conhece Oh, 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 honey, Kelly Fini-sezantinha, manhã, culpa, te conhece Oh, 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 honey, Kelly Fini-sezantinha, manhã, culpa, te conhece Ela é malvadona, ela é malvadona Balance essa bunda na onda do... Na onda do... Na onda do... Balance essa bunda na onda do...